Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem eu falo é o Netão e eu falo direto da antiga sede da Águia Automecânica de Sinop do Mato Grosso. E vamos começar um BDM Nostalgia. Turma, aqui ó, eu tava chegando na oficina agora e a porta do meu salão antigo tava aberta. Aí eu falei, ah, vou dar uma entrada lá. Provavelmente é que tava aberta a garbosa aqui, ó. Dá uma olhada. E aí, fiquei de frente por causa da luz, hein? E aí, galera, o pessoal vai estar aqui e vai alugar ela de novo. E aí, eu tava dando uma olhada aqui, vendo, vendo onde tudo começou. Vamos dar uma olhada aqui, vou explicar pra vocês. Os elevadores ficavam nessa posição aqui, ó. Então, nessa posição aqui, pode ver aqui, ó. Tem um cabo bem no meio aí, foi, esse cabo foi até eu coloquei. Esse cabo foi, eu coloquei essas luzes, nas luzes que não foi, não. Esse escritório aqui, foi eu que fiz na época. Essa parede era vermelha, tem as logomarcas da Toyota nela. E esse... Aqui é do escritório. Essa caixa de ar-condicionado, foi eu que coloquei. Essa porta aqui, eu passei ela pra cá. Essa porta era lá na frente. Essa porta era lá na frente. Aí, como a porta da frente era muito estreitinha, olha o tamanho que era, a largura que era. Aí, eu instalei esse portão e coloquei a porta pra cá. Também fiz, também fiz uma sala de montagem. Também fiz a sala de montagem. Até aqui, ó. Essa parte branca aqui, é só até aí a sala de montagem. Já vinha até aqui, ó. Esse lance novo do barracão foi feito depois. Foi feito pra outras... Outras pessoas. Também era só até aqui. Aqui vinha aqui, aqui era o banheiro. Aqui era o banheiro. Nossa, cara, que saudade que bate, né? E aquela foto que vocês veem, que eu falei que aqui era a minha casa, a minha casa foi lá em cima por muito tempo. A minha casa foi lá em cima. Eu morava aqui em cima. Morei aqui em cima, acho que uns 4 anos, se não me engano. De 3 a 4 anos, eu morei aqui em cima. Tem uma estante que eu montei lá. Então, vamos lá ver uma partilha que eu coloquei. Tá vendo esse... Esse... Pintura fosforescente aqui? A regra é clara, pessoal. Gravação interrompida, chamada recebida. Essa pintura fosforescente aqui nesses degraus foi que eu pintei aqui uma miniatura. Eu tinha que comprar uma miniatura e pintei ela aqui, ó. E aqui? Claro, tá sujo assim, né? Faz tempo que tá... Já tem algum tempo que tá parado o barracão. Olha aqui, cara. Aqui foi minha casa toda. O fogão ficava nesse canto. Ficava o fogão aqui. As compras ficavam aqui na prateleira. Essa prateleirinha aqui foi eu que fiz ela. Até hoje aqui. Ficou bom, hein? Até hoje aí. E aqui ficava a cama. Aqui ficava a cama. E aqui ficava o guarda-roupa. E a TV ficava por aí, em algum lugar. Esse ferro, eu também coloquei aqui. Pra não abrir a janela. Teve um cara que tentou entrar por aqui uma vez. Aí eu filmei esse ferro aqui. E esse outro aqui, ó. E aí eu olhava a oficina daqui de cima. Que coisa, né, galera? Em 2002, eu vim pra cá pra Sinop. E tá a garbosa ali, ó. 2000. Na época, a garbosa era o carro do ano, né? Muito bom, cara. Nossa. Voltei aqui, não. Então, galera. Essa aqui foi a primeira sede da Águia. De 2002 a 2009. Como eu falei pra vocês, já. A porta era esse tamanho aqui, ó. E as duas portas desse tamanho. Então, esse quadrado aqui. Deixa eu me afastar. Esse quadrado. Pois então, aqui. Era aqui uma porta. Era uma porta aqui. E outra porta ali. Aí, como duas portas pequenas não adiantava. Eu zolei uma e abri uma porta. Eu coloquei esse portão maior aí. Inclusive, esse ferralheiro que fez esse portão. Até hoje é o meu ferralheiro. Que fez aqueles portões novos. Os portões novos lá da sede própria. Então, tá aqui, turma. A sede antiga. Da Águia. Garbosa aí parado nela. Primeira vez que a garbosa tá entrando nesse prédio aqui. Bom, né, cara? E ali, ó. Aqui tá o coqueiro. Que eu plantei. Era uma muda, pessoal. Era uma muda de coco. Mas virou um pé de babassu, de açaí. Não sei do que que virou o pé. E lá atrás, ó. Tá a sede nova. A sede nova não. A sede própria. Desde 2010. Estamos ali, ó. Beleza, turma? Então é isso aí. Aproveitei aqui agora. Tava aberto a porta aqui. E entrei pra dar uma olhada. Foi muito bom. Fiquei saudoso agora. Então, galera. Canal BDM no ar. Essa semana até a gente desgrava vídeo. Mas tamo junto aí. Então se inscreva no canal. Ativa o sininho. Dá like no vídeo. Compartilha nas redes sociais. Tamo junto. E Águia Auto Mecânica. Respeito por você. Respeito por sua camionete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho